Sony vai lançar mais jogos experimentais. Goodfall recebe classificação para Playstation 4. Ghosts and Goblins Resurrection deixa de ser exclusivo do Switch em junho. André aqui e vai começar mais um Viva News, o seu canal de lives, gameplays e notícias aos jogos. E caso eu queira receber mais notícias do que está rolando no mundo dos games, não deixe de dar aquela sua força para o canal. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe, isso ajuda muito. E bora para as notícias. Pessoal, conhecida pela sua forte aposta em grandes franquias e jogos com valor de produção altíssimo, a Sony não vai colocar de lado os títulos mais experimentais, comprometendo-se com um catálogo diverso e distinto. Quem diz isso é Herman Haust, chefe da Playstation Studios, que em uma entrevista à Games Industry explicou a sua missão, enterando a aposta nos jogos mais criativos e arriscados, dando como exemplo, Check Boy, Astroboot e Dreams. Galera, Haust se refere que a Sony vai continuar a desenvolver esses jogos, abre aspas, porque são o corpo e a alma do estúdio, fecha aspas. O objetivo é claro para Haust, diversificar o catálogo do estúdio com ideias friscas, sem nunca esquecer as experiências de qualidade. Esta entrevista surge pouco depois de Jim Ryan ter redobrado o investimento nos exclusivos do Playstation e do anúncio de uma colaboração entre a Sony e a Firewalk Studios, recheado de veteranos da indústria, e desta parceria vai nascer um novo jogo multiplayer AAA que ainda vai ser anunciado. Pessoal, sobre o futuro do Playstation 5, Returnal está quase aí, com um lançamento marcado para 30 de abril. E antes de irmos para a nossa próxima notícia, e caso queira receber mais notícias sobre o que está rolando no mundo dos games, não deixe de dar aquela sua força para o canal, inscreva-se e deixe seu like. Pessoal, Good Fall foi um dos primeiros jogos a serem anunciados para o Playstation 5 e agora parece estar a caminho do Playstation 4, com o fim de seu período de exclusividade de 6 meses, tendo surgido uma classificação do jogo no site da PDI. Galera, não é uma confirmação oficial, mas no site da PDI o jogo surge listado como a data de lançamento marcada para 23 de abril de 2021 para o Playstation 4. Embora a data já tenha sido ultrapassada, fica no ar a possibilidade de um anúncio muito em breve. Galera, o PDI é um órgão responsável por classificar os jogos lançados em 38 países europeus, avaliando o conteúdo dos mesmos e a sua adequabilidade de acordo com a idade dos jogadores. O que já está confirmado é a implementação do Matchmaking, anunciada há cerca de duas semanas através do tweet de Good Fall. E antes de irmos para a nossa próxima notícia, e caso eu queira receber mais notícias sobre o que está rolando no mundo dos games, não deixe de dar aquela sua força para o canal, inscreva-se e deixe seu like. Pessoal, Ghost Ending Goblins Resurrection chegará em junho às novas plataformas. Após o lançamento como exclusivo do Nintendo Switch no final de fevereiro, a Capcom decidiu que será em 1º de junho que Ghost Ending Goblins Resurrection chegará nas versões PC, Xbox One e Playstation 4. Galera, no entanto, se você reservou o jogo, poderá começar a jogar um dia mais cedo, o que permitirá começar a jogar Ghost Ending Goblins Resurrection em 31 de maio de 2021. E não se esqueça, comente, deixe sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais Viva News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.